Estás de olhar para a câmara! Olá! Quer dizer, olá! É que você já está a gravar? Já! Ah, mas isso não vale! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como é o dia da mãe, eu decidi trazer a minha mãe aqui ao canal. E hoje vamos fazer o vídeo que é a minha mãe compra-me os outfits. Não se esqueçam apenas de deixarem um gosto neste vídeo, de subscrever-me o canal e de ativar o sininho das notificações para não perderem mais nenhum vídeo. E agora sim, vamos passar para o vídeo em si. Então, a minha mãe foi-me comprar roupas para-me fazer uns outfits. Sim. Foi difícil? Ah, um bocadito, um bocadito. Um bocadinho? Um pouquinho. Muita coisa e difícil escolher. Porque eu ia gostar de tudo. Provavelmente não. Vê lá. Os gostos vão mudando. Enfim. Então, fui comprar umas coisas de mim dentro do tubo. Deixa-me mostrar o primeiro outfit. Enfim. Dentro do que eu andei a ver, vi imensas coisas. Tudo muito colorido. Tudo muito giro. Mas tenho algumas dúvidas sobre o que tu ias gostar. Olha ou não. Umas saias muito giras. Agora. É muito giro. Umas saias muito giras. Diferentes. É muito giro. Como tu gostas muito de coisas de ganga. E achei que ia ficar bem agora para o verão. É muito giro. E com esta caixa que faz aqui. Uau. E com as vestidas. Para aproveitares os dias de sol. E para aproveitares os dias de colapso. E então também, lembrem-me de comprar-te uma balinha. Para poderes guardar o telemóvel e a carteira. E então, o que é que achas? Olha. A mala, não sei. Não sabes. Pronto. Mas é diferente. É, não é? Olha então um giro lá. Não, querida. Olha os coladinhos. Que gira. E cabe o telemóvel. E a carteira. E os lenços. E olha. E esta. Gostei muito. Acho que é muito giro. E com as fiscas. É diferente. E fica diferente. E fica muito giro. Ah, acho que sim. E acho que acaba muito giro com esta camisola por baixo. Fica bem no teu tom. Ah. Boa escolha. O primeiro outfit fica assim. E eu gosto imensas das jardineiras. Elas são muito gires. Só que estão um bocado afetadas. Precisavam ter um M. Mas são muito gires. Ficam conjuntino. E com a camisola fica muito giro. E com a mala. E com a mala também fica giro. Dá um árbol campestre. Mas é muito giro. Gostas? Ou em tons de pastel. Eu gosto deste bolso aqui. Gostas? Uau. Ainda bem. Boa não é? Assim. E então. Agora vais passar para o segundo outfit. O segundo outfit. Então. Para ser diferente do primeiro. Lembrei-me que algo que desse para durante o dia e para seguir a girar. Uau. Lembrei-me deste macaco. Super simples. Ai giro. Com as ossinhas. Dá para usar durante o dia. É tipo aqui a preta. Podes usar com esta camisola. Se tiver um bocadinho de frio. É muito giro. Olha amarelo igual assim. Pronto. Mas fica bem com o preto por baixo. E depois. É. Dá para entretanto. Uau. E se quiser chegar ali também dá. Com os ténis. Com os teus ténis. Com as sandálias. Gostei muito. É? Sim. Gostei das duas peças. Acho que sim. Acho que sim. E depois. Mas ainda mais com este? É. Ai. E agora. Para complementar. Lembrei-me. Se quisesses. Aproveitando este macaco. Podias utilizar este blusão. Eu gosto imenso de blusão. É super giro. Pronto. Porque fica bem com este. Já. Não fica bem com a camisola. Não dá para a camisola não. Tires a camisola. E vestes a blusão. Portanto. É. Dá para as duas. Uau. Gostei. Gostei. Ah. Não. Agora vamos experimentar. Então. O macaco fica assim. Eu acho que ele é muito giro. Super elegante. E é super confortável. Hum. Muito prático. Vou experimentar com a camisola amarela. Ai eu gosto. Calma. Tem que ser assim. Não. Tem que ser assim. Gosto muito dela. Também é super confortável. E é assim tipo meio aberta. Não dá um ar mais fresco. Fica muito giro. E ficam bem as duas coisas juntas. Mas contrasta. É giro. Acho que o casaco fica também muito giro. E o casaco é super giro. Dá bem bem para esta altura. Agora da primavera. E do verão. E para sair. Se quiseres sair também. Está para levar. Não sei se gosto muito de ver este com o macaco. Não. Com o macaco. Qual o macaco? Não. O casaco com o macaco. Sim. Não sei se gosto muito de ver os dois juntos. Mas acho que o casaco é muito giro. É só porque é mais comprido. E dá com qualquer coisa. E dá com qualquer coisa. Boa mãe. Boas escolhas. Boas escolhas. E foi este vídeo. Espero imenso que tenham gostado. E espero que tenham gostado que a minha mãe tenha vindo aqui. Deixem o vosso gosto. E subscrevam o canal. E ativem também o sininho das notificações. Para não perderem mais nenhum vídeo. Beijinhos. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Boa mãe. Boas escolhas. Boas escolhas. Boas escolhas. Eu não preciso. Tchau.